O canto do lado esquerdo começa por parecer inafensivo, só que depois transforma-se numa oportunidade de ouro para Mantorras. O Andolano alarga o canto do lado esquerdo e começa por parecer inafensivo, só que depois transforma-se numa oportunidade de ouro para Mantorras. O Andolano alarga a goleada e também fica a vencer por 6-0. Só que o Pedro Mantorras não queria que o jogo acabasse sem que ele voltasse a escrever o nome na ficha de jogo. 7-0 para verificar os encarnados.